Só quem é apaixonado pelo jornalismo entende o que é trabalhar dias e noites, feriados e sacrificar muitas vezes a vida social. Alguns até reclamam, mas perguntam se quer sair da área. Não quer não. Quem comanda a missão de dirigir um canal de comunicação precisa de fôlego. Observa só a luta para conseguir uma entrevista com o apresentador e diretor de jornalismo. A todo momento aparece uma Nayara, um Kleber, um Bruguelo, mas enfim, nada que uma boa respirada e um bom gole de água não resolva. Água viu Douglas Cordeiro. Bebou a vinha mesmo? Bora, bora. Bebou a vinha. No meio de toda essa confusão, eis que surge a tranquilidade em pessoa. Bruno Gradim com seu cajuína carioca. Esse projeto de vir ao Piauí, ele só sedimenta sempre uma necessidade que eu tive de expandir, de expansão. E de achar que aqui o Piauí é uma das últimas grandes fronteiras de investimento cultural, de investimento empresarial, ou seja, o Piauí ele é o lugar a acontecer no Brasil. E Sidney Santos com seu esporte. O momento mais importante que eu vivi aqui na Antena 10 foi quando eu entrei na casa mesmo, porque eu entrei como narrador, narrador freelancer, não pertencia aqui à Antena 10. Narri o Campeonato Piauí de 2010 e também o Campeonato Piauí de futebol amador. O momento mais importante que eu tive em relação ao esporte aqui foram as narrações esportivas. Por quê? Foi aqui que eu comecei a ser um narrador esportivo de TV. E hoje, graças à Antena 10, eu também faço e vou fazer narrações para uma TV fechada. Uns encaram a batalha do dia a dia com o bom humor. Aqui, tem repórter que é craque em sair correndo atrás de bandidos sem ser policial. Com esse homem que matou o filho, meu Deus! Mas que ao mesmo tempo conquista o carinho do público com seu jeitão meio maluco e bem peculiar de ser. É a minha irreverência, o meu estilo de fazer matéria é completamente diferente dos outros. Isso aí é uma coisa, eu não estou falando o melhor, estou falando o diferencial. Tem uma matéria, eu saio correndo atrás da viatura da polícia, ou da viatura do IML, ou da viatura de um preso. E isso um outro repórter não sai, um outro repórter não faz. Eu faço. Jornalistas que mostram uma verdade encaram os desafios do dia a dia com humor sem igual. Tudo isso, só nós temos. E olha que essa é só uma pequena parte da família Antena 10. E que depois desses 25 anos, venham mais 25 e mais 25. Tira a mão, tira a mão, Zé Cueca! Com a música!